Rádio Azul Eu sei, o nosso amor não vai morrer Vou pedir aos seus, você aqui comigo Vou jogar no mar, flores para te encontrar Eu sei, porque você disse adeus Guardei um beijo, o beijo que você me deu Vou pedir aos seus, você aqui comigo Vou jogar no mar, flores para te encontrar Eu sei, o nosso amor não vai morrer 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 Eu sei, tudo pode acontecer Eu sei, eu sei, o nosso amor não vai morrer Vou pedir aos seus, passei aqui comigo Vou julgar no mar, longe de te encontrar Eu sei, porque você me disse adeus Guardei o beijo que você me deu Vou pedir aos seus, passei aqui comigo Vou julgar no mar, longe de te encontrar Eu sei, o nosso amor não vai morrer Eu sei, o nosso amor não vai morrer